Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, eu só vim aqui para vos avisar que jogámos 15 inscritos que vou fazer um desafio numa live de um aplicativo que é SH1 Instalem se querem ver minha live Bem, vou jogar Minecraft com uns caridos Vou jogar, sei lá, vou mandar abraços Vou mandar abraços, venha este vídeo ver quem é que deixou Quem pediu para eu dar abraço, eu mando abraço Portanto, vamos ter uma live, está em Portugal às 13h30 Portanto, não sei que horas é na Brasília, desculpa Mas, é isso aí pessoal Deixem-nos contar um desafio que eu faço na live stream Eu não sei se vou fazer... Ai! Se não, vocês vão comer alho ou canela Portanto, deixem-me no comentário do vídeo que vocês querem que eu coma Alho ou canela, portanto é isso pessoal Deixem-me o vosso like e inscrevam-se no canal para ficarmos a 20 inscritos E é isso Fiquem bem!